Rogerinho no relo? É? Vamos ver então Vai, vai, vem aqui no Rogerinho Tá deitado? Vem, vem, vem Sentado, vai pro relo sentado mesmo Você vai pro relo sentado Aí, parou Parou, Rogelinho Sentado, cortou e parou Traz, 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 traz Traz, traz Traz, traz Traz, traz Tá na linha, tá na linha Trouxe ainda Puxa, puxa, puxa Ah, tomou, tomou Oxe, oxe, oxe Tomou aí, ó Relaxa, tá aqui, tá aqui Já, quer que desembola ali? Você já egg? Já dá um nó aí Peraí, não puxa não Será? Pega aqui, pô Tá com o maior chicotão, ó Olha isso Mostra o chicotão, tá? Segura não, já Pode descer Segura não, desce Cadê o Pets? Cadê o Pets? Cadê o Pets? No relo Vamos, russinho Maiquinho Alemão Vai dar reforço aqui Esse VIP é diferente Esse VIP é novo, né Alemão? Esse VIP é novo aí Parece que a rabiola do Brai já ia se desfazer Já lá lá, o pedacinho lá Coisada lá, tá vendo? Você amarrou uma linha, Brai? É pra puvar pro Roberto É pra puvar pro Roberto Mas a bagulha tá firme, ó Firme, depois se desfaz Vai então Eita, o esse tá tocando rabiola Olha o pedacinho no chão, hein, Roberto Tô pegando tudo do chão, hein Picotado aí Ó, mãe Você pegou a Juju? Eu vou arrepender que se rabiola Parece que a suja veio aqui Bora, bora Bora, bora Porra, porra O que é a Juju? Ô, mãe, que tá chafando Ei, o primeiro Eu vou dar o reforço aqui Ixi, você aqui Precisa não, o Rogerinho já tá aqui Cortando geral, tio Tá ali a fita, ó Tava no chão aí Ô, mas por que você deixou o fita de dedo Jogado assim? É, eu tô percebendo Tá ali a fita ali, Rogério Não foi eu não Não foi o último Vou pegar Eu peguei e já tava no chão E você deixou no chão? Claro, não sei se quer Ô, essa raia aí É de quem? Dos menores de trás Era o Rogerinho Já foi Ó, ele achou Ele achou Não, assim não Você tem que largar, parça Ele achou parado Ele achou É só largar Quando você descer Não é do Elisa aquele ali não O do Elisa é o azul lá, ó Em cima A linha colou e ficou parado E cortou É bom, ó Para a pipa, boba Para a pipa Parou sim Parou sim Eu vi Vai, Rocinho Ele achou aí, Rocinho Boba, é você Você que é bobo Você que é bobo Viu até a cabeça Vai, o Petrus tá brabo Agora, quando o Petrus ficar brabo Quando o Petrus ficar brabo É um relo até do outro que ele toma Não tá brabo, tô cortando um monte Ah, Fei Você tá pura, Júnior É, Juana É, que atentou Aê, Juana Salve, Menor Boa Devei arrumar o cheiro daquela caixinha, né, Roberto? É Achei que tava muito cedo Cadê aquele que você pegou, Rússio? Cadê aquele que você pegou? Nos dedos aí, Alemão Nos dedos aí, Alemão Ó, Alemão, você tá cabresteira, hein, Alemão Pede som, pede som Bora pro relo, Pede som Vai na mão aí, Alemão Desse jeito Cadê a água do Roberto? Vai aí, no chão aí Corta tudo, corta tudo Eu sei que os caras estão passando mal Corta tudo, Alemão Corta tudo, Alemão Olha ali, achou Parou aí Olha o Alemão chamando pro relo Cadê, cadê o Alemão? Cadê o senhor, Alemão? Fala, ó Pipinha roxo O cara tá caindo, tá caindo em sua mão, Alemão Cadê a ponta da minha linha? Até errou Achei Ainda bem que o senhor me quer Olha ali Olha ali, gente, ali você Puxa mais Cê, 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 Robert Rogério E o gerinho do relo O que é isso daqui? Não vai lá mão não, vou lá com isso. Ó. Vai lá mão. Aí, Angélia, os caras entram aí já. Só tô dentro de uma aqui, o caralho tá dentro de um chão. Vai aí, só descarregar agora, Angélia. Qual que é o seu, Pedro? Você vai na mão. Vai, Angélia, vai, Angélia. Vai, cadê você, Peterson? Peterson, Peterson. Ó, tu bebia. Olha, os caras só relan a mão. Vamos, só caca a presa, Roberto. Olha o Peterson. Olha o Peterson. O Peterson cortou e parou aqui, ó. Olha o Elias lá. Eu mandei o Elias dois pedaços. Mandou o Elias dois pedaços? O Petrus que tá cortando tudo, vai Petrus Vamos ver se é bom mesmo Ó, o Petrus tá no alto, vamos, vamos, vamos Aí, ó, já fatiou o Petrus Olha aí Já corta isso aí mesmo Aí, larga, Petrus Nossa, que largada, Petrus Largada, largada pra cima Largada pra cima Tem fita aí, Petrus, quer? Vem, vem, que o Petrus tá no alto aqui, ó O Petrus tá com raiva, quando ele fica com raiva, ele corta tudo Tá cortando o alto, levou? Ah, Petrus, você afrouxou, Petrus Eita, lasqueira Agora é braia Nossa Você lagou, né? Cortou, ó, eu vi É nóis, né? Tá bom, né? Agora eu vou soltar de novo, né? Porque eu nem soltei Enrola lá, pô, tem um monte de linha lá, enrola lá O quê? Tem um monte de chilena lá Eu deixei com o pesouca enrola lá Pode enrolar bastante Pode enrolar bastante? Pode, pode enrolar bastante Pode enrolar, tanto que couber aí Não, vai dar croque em nada, não É nóis Não, vai, Petrus